E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Espero muito que sim! Gente, no vídeo de hoje vocês irão aprender um pouquinho mais sobre uma das aves de arpina mais famosas do Brasil. Ela é encontrada em praticamente quase todo o Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais. Para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o famoso carcará. Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao canal Tato Primitivo. O carcará é uma espécie de ave de rapina brasileira, pertencente à ordem dos falcorniformes, que habita o centro e o sul da América do Sul. Também é chamado de Carrancho, Cacaraí, Cavião de Queimada e dentre vários outros nomes. Podem medir de 50 a 60 centímetros de comprimento. O peso dos machos é de 834 gramas. Já o peso das fêmeas é de 953 gramas. Sua face é totalmente avermelhada. É recoberto de preto na parte superior do corpo. Possui o peito amarronzado e com riscas pretas. É um predador oportunista. Se alimenta de copras, lagartos, sapos e até de filhotes de outras aves. Também é provável que se alimente de grandes espécies de aves, como garças, colhereiros, tuiuius e etc. São muito comuns de se ver nas rodovias, se alimentando de restos de animais atropelados. A incubação dos ovos dura cerca de 28 dias. E ela é executada tanto pelo macho quanto pela fêmea. O filhote sai do ninho no terceiro mês de vida. E ainda demanda alguns cuidados dos pais nos primeiros meses de vida. O carcaná está classificado como vulnerável em seu status de conservação da IUCN. E então galera, vocês gostaram de conhecer o carcaná? Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativar o sininho. Para que o canal continue crescendo cada vez mais. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho